Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Vamos conferir a agenda de lives para hoje, dia 3 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí, deixe aí nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora as lives para esta segunda-feira. Durante o dia, rola no YouTube a live com Curte Imaginar. Durante o dia, no YouTube, o link vai ficar aqui na descrição. Ainda no programa, no Ferrugem, você vai curtir uma super live com Israel e Rodolfo. Dará início às 18h30, também rola no YouTube, no TVZ Multishow. Ainda você vai curtir a live diária com o DJ G-Sample. Dará início às 19h também, rola no YouTube. Ainda uma super live do Amazon Music. Dará início às 20h com Pedro Sampaio. A live vai rolar no Twitch também, no app da Amazon Music, às 20h. Você não vai perder. Ainda uma super live também, a live diária com o Sandro DJ, que dará início às 21h também vai rolar no YouTube. Essas são as lives de hoje, segunda-feira, dia 3 de maio. Mas e aí, faltou alguma live? Comenta aí, escreva aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também ativa aí o sininho para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder nenhuma das notificações. E também não esquece de passar lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial, Juninho Posts 21. Segue lá, rumo aos 5 mil seguidores, galera. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Segue lá, rumo aos 5 mil seguidores. Segue lá, rumo aos 5 mil seguidores.